Oi amores, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer bombom na taça Ó, eu fiz uma taça gigante, foi o mesmo que eu fiz no Natal Música Amores, hoje eu vim ensinar vocês como que eu fiz o bombom na taça Que eu fiz na minha ceia do Natal Então os ingredientes que nós vamos usar Aqui é opcional, eu tenho esse chocolate branco Ele, eu tinha derretido pra fazer uma pipuca gourmet Então ele não tá com creme de leite, só tá mesmo o chocolate Então sobrou aqui um pouco e aí eu deixei pra usar Mas esse aqui é opcional, tá? Quem não quiser usar chocolate branco não precisa Só os ingredientes que eu vou mostrar ali pra vocês Então aqui eu vou usar esse chocolate Esse aqui é daquele barrão que usa pra fazer coberturas e tal Mas quem quiser pode comprar uma barra normal igual essa daqui Só que de chocolate branco Mas é opcional Vamos usar dois leites condensados Dois cremes de leite Isso tudo é pro creme branco Vamos usar três colheres de leite em pó Uva Minhas uvas eu já tinha partido ao meio Tadinha, tá até meio já oxidando Mas eu parti ao meio O certo é uva verde sem caroço Só que eu não encontrei Então acabou que eu comprei com caroço E aí eu já parti Já tá higienizada, né? Lavei direitinho E parti ao meio e tirei as sementinhas Então tá aí Esse é pro creme branco E para a ganache vamos usar chocolate meio amargo Eu vou usar duas barrinhas E um creme de leite Mas primeiro vamos para o creme branco Na panelinha ainda, ó Com o fogo desligado Nós vamos colocar o leite condensado Cada caixinha de leite condensado Tem 395 gramas Aí agora, ainda com o fogo desligado Vamos colocar três colheres de sopa De leite em pó E aqui eu vou mexer Ó, fogo desligado ainda Pronto, feito isso Esqueci de mostrar para vocês também ali Uma colher de sopa de margarina sem sal Eu vou ser sincera Aqui em casa eu esqueci de comprar a sem sal Então eu estou usando com sal Mas o certo é colocar sem sal Agora vamos colocar o creme de leite E o chocolate O chocolate branco O chocolate branco, gente Tem que ser 100 gramas Eu não sei quanto que tem ali Mas vai assim mesmo Fogo baixo Tá? Coloquei ele baixinho E aqui vamos mexer Até ele começar a engrossar A textura desse creme Não é um brigadeiro Ele não tem aquela textura grossa De brigadeiro Que começa a desgrudar do fundo da panela Não Ele é um creme Bem cremoso Amores Já tá ficando no ponto Porque quando ele começa a borbulhar Criar bolhas É porque já tá ficando no ponto Aí eu só vou deixar um pouquinho mais Mas não pra desgrudar do fundo da panela não Que é igual eu falei pra vocês Esse creme aqui não é a textura do brigadeiro O brigadeiro abre caminho Vocês passam a colher E ele fica abrindo um caminho E esse aqui não é assim Esse aqui é pra ficar cremoso Não é pra ficar com a textura de brigadeiro não Não pode parar de mexer Pra não grudar na panela Não queimar Ah, eu mudei de panelinha Porque aquela tava transbordando Então eu coloquei numa panela maior Tá vendo o que eu falei pra vocês? Tá com bolhas Então agora eu só vou mexer mais um pouquinho E desligar o fogo Lembrando que o fogo tem que ficar baixo a todo momento Pronto, desliguei Vou esperar esfriar E depois vou passar pra outro recipiente Vou passar o creme Para um pote Aqui eu peguei um plástico Esse plástico Esse plástico é limpinho Tá vendo? Mas quem não tiver Bobina assim em casa Pode ser plástico filme Vou colocar aqui Pra não criar Nenhuma película Na nossa sobremesa Ó, tem que ser bem juntinho mesmo Da sobremesa aqui Bem rente E agora eu vou deixar esfriando Em temperatura ambiente mesmo Em temperatura ambiente mesmo Não vou botar na geladeira não Vou deixar esfriando Em algum cantinho aqui E agora vamos para a ganache Para a nossa ganache Vamos usar o chocolate Meio amargo E eu vou usar duas barras Cada barra tem 90 gramas Vou levar o microondas De 30 em 30 segundos Vou levar por 30 segundos Vou tirar Vou dar uma mexida Vou levar mais 30 Até ele dissolver todinho Pronto Botei por 30 segundos Agora eu vou levar o microondas Mais 30 segundos Que aí vai derreter por completo Pronto Todo derretidinho Vamos acrescentar o creme de leite Agora tá pronto Eu vou só colocar um saquinho por cima E vou deixar esfriar também Pronto Vou colocar o saquinho E vai ser a mesma coisa com creme branco Vou esperar esfriar Vou esperar esfriar por completo Pra depois vir montando a nossa sobremesa Amores Então vamos lá Os cremes já estão frios Ó a ganache E o creme branco Aqui eu tenho essa taça Ela é de um litro e meio Vamos colocar um pouco de ganache no fundo E agora vamos colocar Ó o creme tá bem firme Tá vendo? Vamos colocar o creme branco Vamos colocar o creme branco Agora Pronto Agora eu vou colocar um pouco das uvas Aí eu vou colocar aqui Gente É aquilo O certo seria Colocar a uva inteira E sem caroço Mas como eu falei pra vocês Não encontrei Então está indo aqui a uva normal Aí eu tô colocando assim ó Essa parte aqui pra fora E essa parte aqui que eu parti ao meio E tirei as sementinhas pra dentro Outra coisa que eu vou falar pra vocês Outra coisa que eu vou falar pra vocês Aqui eu tô fazendo a sobremesa só pro meu esposo e eu Mas quem for fazer pra fora Pra vender Ou pra amigos Família Por favor Usem uma luvinha Ou higienizem as mãos a todo momento Só que pra vender Eu prefiro até que vocês coloquem mesmo luvas Vou colocar aqui um pouco das uvas O creme tem que estar bem frio Por causa disso, tá? Pra na hora de montar Não afundar as uvas Agora vamos vir com mais uma camada Do creme branco E agora novamente As uvas Aí coloca assim Inteirinha Aqui ó Em pé Pronto Chegamos na última camada das uvas Agora vamos colocar a última camada do creme branco E agora por último Vamos colocar a ganache Amores Aqui Para decorar Pode usar Granulado Ou chocolate raspado Eu acho que vou usar chocolate raspado Eu estou com mais uma barra de chocolate Meio amargo Eu vou raspar ela no ralador E aqui eu separei algumas uvas Para colocar para decorar Em cima depois Aqui eu peguei um ralador normal Aqui eu peguei um ralador normal O que é que vamos começar a fazer Colocar aqui pelo cantinho A gente vai colocando assim ó Pelo cantinho Lembrando que pode ser chocolate ralado Ou pode ser o granulado Eu optei por ralar uma barra Mas Fica a critério Ao gosto de vocês O que vocês preferirem colocar aí Pronto Agora vamos finalizar Decorando com as uvas Amores Eu estava com poucas uvas aqui O certo é que vocês colocarem bem mais Pode colocar bastante uva Para ficar Como se fosse uma flor Só que como eu tinha pouquinho Então Usei o que eu tinha em casa Mas está aí minha sobremesa Vou mostrar para vocês Agora Eu vou levar Na geladeira Por 30 minutos Para ficar bem geladinha Que essa sobremesa Mas ela é para ser servida Bem gelada Lembrando que vocês Por favor Podem colocar Bem mais uvas Aí sempre começa Da ponta Para o meio Que aí Vai fazer um formato de flor E Se for Aqui em cima Vocês podem partir o meio Para decorar Mas A do meio Vocês podem colocar Ela inteira Essa receita Dá para 10 pessoas Tá E se vocês forem vender Ela tem a Duração de Pelo menos 5 dias Úteis Se for Com a uva Tá Pode fazer Com morango Pode fazer Com Só que sempre Lembrando A validade Das frutas A uva É o que dura Um pouquinho Mais Mas se ela For inteira Aquela uva Inteira Sem caroço Assim aberta Ela oxida E Solta Bastante aguinha Então estraga Mais rápido Mas se for Com a uva Sem semente Aquela uva Sem caroço Aí ela dura Bem mais E se vocês Não partirem Ao meio Colocar Elas Inteirinhas Dura Pelo menos 5 dias Úteis Tá A de uva A do morango Dura mais ou menos Uns 3 dias Na geladeira Lógico Né Porque tem creme Dá pra vender Uma taça Dessa Daí Dá uns Cento e Dá pra vocês Venderem Aí por uns Cento e Vinte e Cinco Cento e Trinta reais Essa taça Aqui Eu comprei No final do ano Eu paguei Acho que Trinta reais Mas aí se vocês Conseguirem encontrar Ela é de acrílico Se vocês Conseguirem encontrar Baratinha Uma taça Assim grande Baratinha Aí vocês Já vendem Com a taça Tá Por cento Cento e Vinte e Cinco a Cento e Trinta Com a Taça Essa foi a Sobremesa Que eu fiz No meu Natal Olha gente Que linda E não é Só linda Mas também É muito Saborosa Agora vai Pra geladeira Por trinta Minutos E depois eu volto Mostrando pra vocês Como que ficou Amores Espero que vocês Tenham gostado Da receita Se gostaram Não se esqueçam De dar aquele super like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Na opção Todas Pra receber em primeira mão Tudo que eu trouxer Por aqui Pelo canal Tá Me sigam no instagram Também pra vocês Ficarem por dentro Das novidades Que eu sempre posto por lá Os spoilers Do que eu estou fazendo Por aqui Comente aqui embaixo O que vocês acharam Quem fizer minha receita Me marca lá no instagram Pra eu poder repostar vocês E também Não esqueçam de deixar o like Aqui no vídeo E compartilhar esse vídeo Com o máximo de pessoas Que vocês conseguirem Pra fazer esse canal Chegar aos 100k Agora gente Deixa de papo E vamos Ficou trinta minutos Na geladeira Ela é uma sobremesa Cremosa Olha gente Ai gente Isso é maravilhoso Ó Façam aí na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Olha gente Ficou trinta minutos Ficou trinta minutos Ficou trinta minutos Obrigado.